Um dia na praia a gente jurou Fica junto pra sempre, depois tudo mudou Eram portas abertas que depois se fecharam O tempo passou e as coisas mudaram Separaram a gente As circunstâncias e as coisas As circunstâncias e as coisas Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Ruas desertas, conflitos internos Vivendo um sonho que não é só meu Saudade de casa que quer de ironia Meu tempo agora não é mais só meu E você não entende Ação do tempo e as coisas Ação do tempo e as coisas Ação do tempo e as coisas Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Então vamos viver Um dia a gente se encontra Eu vou me ver, eu vi a gente se importa Eu vou me ver, eu vi a gente se importa Eu vou me ver